E aí irmãozinho, Três Maria, a cor da água A água tá suja hoje, bati dourado na parte da manhã Bati Matrinchã, bati Piau, Curimba Mas a água tá muito suja A chance da pescaria vai melhorar Tamo aí ó, a cor da água Tô usando tudo, usando coração, usando banha de galinha Tô usando massa Tô usando milho Tô usando um tanto de isca, tuvira, nada Agora vou tentar pescar à noite, acho que essa água tá limpando, vai melhorar Aí eu vou mostrar uns peixes legal, da hora pra vocês Não consigo pegar uns peixões da hora Olha o tamanho do rio O rio é grandão Largura do rio O rio é imenso Tamo aqui em Três Maria Lugar da hora, mas até agora não bateu peixe Daqui a pouco eu mostro pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau